Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já podem ter visto pelo título, eu hoje venho-vos falar da minha perda de peso, como é que eu perdi 16kg num ano. Portanto, se vocês querem saber tudo o que eu fiz para conseguir perder peso, acompanhem o vídeo até o final, mas não se esqueçam de deixar já o vosso like para eu saber que vocês gostam deste tipo de vídeos. Subscrevam o canal se me estão a ver pela primeira vez, sigam-me lá pelo Instagram para me acompanharem diariamente, eu estou sempre a publicar stories e fotos novas. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar ao tema do vídeo. Para quem não me acompanha há muito tempo, não vai notar assim grande diferença e não vai saber que eu perdi peso, mas quem já me acompanha há alguns meses já vai conseguir perceber que houve mesmo uma perda de peso muito grande, muito significativa, foram quase 20kg, portanto foi imenso. E eu achei que faria todo o sentido vir aqui partilhar com vocês tudo o que eu fiz para perder peso, porque é que eu perdi peso, como, porque acho que é um tema muito importante, porque acredito que haja muita gente que esteja na mesma situação que eu estava e de alguma forma eu partilho de todas as minhas experiências no YouTube, portanto eu decidi que teria de partilhar esta também. Portanto, vamos então começar. Se andarmos um ano para trás, ou nem tanto, uns 11 meses para trás, podemos ver como é que eu estava. Eu estava assim, acho que foi a altura em que eu estive mais gorda em toda a minha vida, eu pesava 67kg e eu meço 1,60m. Agora eu meço 1,60m, portanto na altura ainda era um bocadinho mais baixa. Portanto, definitivamente eu não estava saudável. Não é uma coisa que é de agora, dos últimos anos, dos últimos tempos, é uma coisa que já vem desde pequena. Eu sempre tive tendência geneticamente para engordar. Há pessoas que não engordam, comam o que comerem. Eu sou aquela pessoa que eu engordo muito facilmente. E eu nunca tive uma relação muito saudável com a comida. Aliás, tinha uma relação nada saudável com a comida. Eu sempre descontei muito o meu stress e os meus problemas na comida. Eu comia muito. Até que se tornou mesmo algo muito grave. Eu comia muito, eu estava mesmo muito gorda. E desde muito pequena que eu sempre tive aquele contacto de ir a nutricionistas e ter planos do que é que tenho que comer, planos alimentares, etc. Mas não resulta, porque quando nós somos obrigados a fazer qualquer coisa, não dá certo. Então, eu até podia perder um ou dois quilos, três quilos, mas depois eu voltava a ganhar se fosse preciso o dobro, porque eu não gosto de ter um plano em que eu tenho que seguir aquilo e comer aquilo. Eu gosto de comer o que eu quero, como eu quero. Então, nem nunca foi como eu era uma miúda, nem nunca foi algo que me fizesse muita confusão. Esteticamente, eu era uma criança, queria lá saber do meu corpo. E eu sentia-me bem, portanto, não pensava que fosse um problema que fosse prejudicar a minha saúde de alguma forma, sabem? Então, eu nunca liguei muito isso. Chegamos naquela altura em que estamos na adolescência, pré-adolescência, em que nós começamos a olhar mais para o nosso corpo, para o espelho. Depois, eu também comecei a fazer vídeos para o YouTube, portanto, eu via a minha cara constantemente. Começar a tirar fotos para o Instagram e tudo isso faz com que a gente tenha mais contacto com o nosso físico, que eu não tinha de antes. E também gravar vídeos para o YouTube faz com que eu tenha que ver a minha cara muitas vezes. E eu encontrava muitas vezes a dizer Ah, este ângulo fica com o meu queixo dupla verse. Ah, aqui pareço mesmo gorda, ou aqui estou mesmo gorda. E comecei, então, a dar um bocadinho mais de importância ao meu corpo e a ver que eu não gostava dele. Outra coisa que me incapacitava imenso de, por exemplo, no verão ir à praia, à piscina com os meus amigos, porque eu não me sentia bem com o meu corpo, eu não queria ir. Eu fui no máximo, tipo, uma ou duas vezes, no máximo. Então, eu evitava mesmo, quando era com pessoas que eu confiava mesmo, porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Entretanto, em 2017, eu fui uma consulta de pediatria de rotina mesmo. E pesámos e medimos e fazemos aquelas coisas todas e, basicamente, aquilo, os valores estavam uma bela porcaria. e dizia que eu estava no excesso de peso. Eu não estava na obesidade e ainda bem que nem sequer cheguei a esse patamar, mas estava no excesso de peso e não estava numa zona saudável. O pediatra mandou-me, então, ir a uma consulta de nutrição, mas, obviamente, como eu sou, eu não fui. Entretanto, passou 2017 e, em 2018, comecei o meu tratamento para o acne. Eu fiz até alguns vídeos aqui no canal sobre o assunto, portanto, é só procurarem. Eu fiz esse tratamento e comecei a mudar uma das coisas que era uma das minhas inseguranças, que era a minha pele, porque eu estava com o acne mesmo agressivo. Eu, então, pensei, nessa altura, por que não mudar outra coisa que me incomode? Só que eu precisava de uma motivação. Entretanto, lá para meio do ano, ou mais para o final do ano, meio final do ano, eu tive uma gacha de indrito e perdi, tipo, uns 3kg numa semana, porque, por razões óbvias, eu não conseguia comer. E a verdade é que uma pessoa normal, com o peso normal, tipo, saudável, perderia esse peso e, depois, quando voltasse ao normal, ganharia esse peso novamente, porque é peso saudável, digamos. No meu caso, os 3kg que eu perdi não me faziam diferença nenhuma, não me faziam falta, porque lá está, estava no excesso de peso. Então, essa semana, digo-vos que acabou por ser a grande impulsionadora de tudo o que aconteceu depois. Porque eu perdi esses 3kg e, quando eu fiquei melhor, eu pensei, eu não quero ganhar esse peso de novo, porque a médica já tinha dito, eu estou no excesso de peso, eu não gosto do meu corpo sequer, então, porquê que eu não aproveito estes 3kg que eu perdi e foco-me no meu corpo? Então, eu comecei a ver na internet o que é que eu poderia fazer para perder peso e eu deparei-me com um vídeo, um vídeo, aliás, muito antigo, de uma nutricionista que foi ao Vocena TV e que passou um plano de uma semana, pequeno almoço, almoço, jantar, lanche da manhã, lanche da tarde, essas coisas todas, de, tipo, um detox para o nosso corpo para perder-nos 5kg numa semana. E, basicamente, o que essa nutricionista disse foi faz-se este detox durante uma semana certinho, no máximo, se vocês estiverem a pesar muito mais do que é suposto, podem fazer durante duas semanas, mas o ideal é uma semana e, a partir daí, vocês perdem peso e podem, então, começar a vossa reeducação alimentar. Uma reeducação alimentar é sempre muito mais fiel do que uma dieta, porque uma dieta tem, em princípio, uma e fim e, depois, se vocês não aprenderam nada com a dieta, vocês vão ganhar o peso todo de novo. Portanto, o objetivo é reeducarem a vossa alimentação de forma a que seja algo que prolongue-se durante a vossa vida e que vocês não voltem a ganhar esse peso. Então, como eu tinha muito peso para perder, achei uma boa ideia fazer esse detox. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu, basicamente, segui exatamente o que dizia nesse detox. Basicamente, esse detox consistia numa semana sem hidratos de carbono de qualquer tipo, pão, massas, arroz, batata e por aí vai, sem doces, sem açúcar, sem refrigerantes, sem nada. Era uma semana à base de legumes, fruta, proteína e bastante água. E, basicamente, era isso. Entretanto, eu fiz esse detox super certinho. Eu fiz os 7 dias e perdi mesmo os 5 quilos que a nutricionista tinha dito que iria acontecer. Portanto, sim, eu perdi esse peso e fui bastante focado durante essa semana. A partir daí, eu pensei, bem, agora tenho que mudar a minha alimentação, mudar a minha vida para continuar a perder peso porque é isto que eu quero. E, pela primeira vez, eu estava a focar-me em mudar a minha alimentação por mim porque eu não gostava do meu corpo, porque eu não me sentia bem. Ao contrário de todas as outras tentativas que eu já tinha de ir a nutricionistas foram por obrigação, porque eu era obrigada, porque eu não tinha consciência, eu não ligava o meu corpo e não tinha consciência da minha saúde. Então, desta vez, era diferente. Eu estava a fazer porque eu queria. E acreditem que isso é um fator que muda tudo. A partir daí, eu decidi implementar algumas coisas na minha rotina e tirar outras coisas e a minha vida começou a mudar. Houve mudanças que eu fiz que foram logo radicais. Eu não sou uma pessoa que me vá adaptando devagarinho. Eu gosto de ser radical e cortar logo o mal pela raiz. Portanto, houve coisas que eu decidi logo que ia tirar da minha vida e que até hoje não consumo. E já passou, talvez vá fazer agora um ano, desde que eu comecei esta mudança na minha vida. Sim, este vídeo vai atrasado. Basicamente, uma das coisas que eu mudei, assim, radicalmente, foi tudo o que é refrigerantes e sumos. Eu cortei a 100%. Não é uma coisa que eu consumo, não é uma coisa que eu vou beber nem no fim de semana, nem quando vou sair com amigos. Eu peço sempre água e foi uma das coisas que fez mais diferença e que me ajudou a perder ainda mais peso. Eu não consumia refrigerantes durante a semana, eu só beia ao fim de semana, mas a diferença de o estirar foi brutal. E isso obriga-me também a beber ainda mais água, que foi a segunda coisa que eu mudei, foi obrigar-me todos os dias a beber, no mínimo, um litro e meio de água. Eu tento beber todos os dias dois litros de água, mas um litro e meio é, tipo, o mínimo que eu preciso. Portanto, eu ando sempre com uma garrafa de um litro e meio atrás, que é para poder, então, estar sempre a beber água. Porque isso era outra coisa. Quando eu era pequena, eu não gostava de água, eu não gostava do sabor da água. Agora vocês dizem, mas a água não tem sabor. Pois, eu não gostava desse sabor que não sabe a nada. Eu não bebia água. Então, isso foi outra das grandes mudanças, foi começar a beber, no mínimo, um litro e meio de água por dia e água a todas as refeições. E, ao início, custava um bocadinho eu encher o copo de água e ver toda a gente a beber sumos e a beber Coca-Cola. E eu não beber. Mas, depois é aquela coisa de, eu não estou a beber porque não posso ou porque estou a ser obrigada. Eu não estou a beber porque eu quero. Então, à medida que os dias foram passando, foi-se tornando muito mais fácil. Hoje em dia, toda a gente está a beber sumos e eu estou a beber a minha aguinha na boa e nem tenho vontade de beber sumos. Porque tudo o que tem a ver com açúcar e isso tudo, quanto menos consumimos, menos vontade temos de consumir. Portanto, hoje em dia, para mim, beber água enquanto os outros bebem sumos é totalmente normal e não me faz qualquer tipo de confusão. Ao início eu fazia, não vou mentir. Outra coisa que eu implementei também na minha cotina foi começar a beber todos os dias um copo de água morna com limão. Não é uma coisa que ajuda a perder peso, mas é uma coisa que nos ajuda a limpar, a desintoxicar. Depois de uma noite inteira sem comer, beber uma água com limão, uma água morna com limão, ajuda a preparar o nosso estômago para o pequeno almoço e foi algo que eu também implementei no meu dia-a-dia e é uma coisa que eu faço todos os dias da minha vida. Depois, com toda esta mudança da minha alimentação, eu também comecei a cortar mais nos hidratos de carbono, comer menos hidratos, comer mais legumes, mais fruta, etc. Com isto tudo, também comecei, então, a seguir outras pessoas que me influenciavam de uma maneira positiva relativamente à comida e eu digo-vos, e vou ser muito sincera, eu acho que ninguém devia fazer dietas. Se calhar, uma dieta mais restrita durante uma ou duas semanas é importante para vocês perderem logo muito peso para vos dar mais motivação, mas a partir daí o trabalho tem que ser convosco e eu acho que mais vale fazer uma reeducação alimentar, irem perdendo peso do que fazer uma dieta de um mês, perderem o peso todo e depois voltarem a ganhar. Porque, lembrem-se de uma coisa, peso que se perde rápido é peso que se ganha rápido. Portanto, isto é tudo um processo de adaptação do nosso corpo. Outra coisa, eu comecei a comer coisas que eu dizia que não gostava, tanto fruta como legumes, porque se vocês querem fazer uma reeducação alimentar, vocês precisam de reeducar o vosso paladar. Há coisas que vocês, se calhar, não gostam, mas que vão passar a gostar. Isso é uma questão de hábito e acreditem que isso do gostar e eu não gostar está tudo aqui. Se vocês mentalizarem-se que têm de comer aquilo porque é saudável e começarem a introduzir no vosso dia-a-dia, vocês vão gostar. Outra coisa que eu mudei muito foi a quantidade do que comia. Hoje em dia, eu conto mesmo as horas, mesmo quando eu tenho fome, se só comia há duas horas, eu tento esperar três horas, claro que não passo fome, mas eu tento mesmo comer nas horas certas para não estar a comer fora de refeições. E, para além disso, a quantidade. Quando eu era pequena, eu comia dois pratos cheios de comida e, se fosse preciso, eu comia o terceiro e, se a minha mãe não me deixasse comer o terceiro, eu ficava muito chateada porque a comida influencia mesmo no nosso humor e, quando não temos uma relação saudável com a comida, é mesmo perigoso. Portanto, hoje em dia, eu como um prato de comida normal e, pronto, e fico super bem, fico saciada, eu não fico cheia, eu fico bem. Claro que, às vezes, quando eu como uma comida mais gordinha, que eu adoro, eu repito, também não me vou estar a restringir de um modo tão rigoroso. De vez em quando, eu repito, mas é muito, muito raro. É quando é comida mesmo muito específica e é sempre importante vocês inserirem salada no vosso prato, beberem água enquanto comem, porque isso também vai enchendo o estômago e não precisam estar sempre a comer. Outra coisa que eu quero quebrar aqui é um mito que muita gente diz que, ah, quando tu estás a mudar a tua alimentação, quando estás a fazer dieta, tu não podes passar fome. As dietas não são para passar fome. Pessoal, se nós temos o estômago dilatado porque comemos muito e passamos a comer uma quantidade certa, obviamente vamos continuar a sentir fome. Vocês têm que ir ver a quantidade daquilo que comem e têm que reduzir para uma quantidade normal, estão a perceber? Então é normal que ao início vão passar fome. Vão. E o truque é estar sempre a comer, comer várias vezes ao dia. Uma alimentação também não é tudo. Atenção, vocês podem comer muito bem e tudo, mas para efetivamente perderem peso e ficarem com o corpo que vocês querem, vocês têm que praticar exercício físico. Não basta só praticar exercício físico e comer mal, tal como não basta comer bem e não praticar exercício. É preciso conciliar as duas coisas de forma balançada para que comece a resultar. Então, em setembro do ano passado, eu inscrevi-me no ginásio. Aliás, eu gravei um vlog do meu primeiro treino no ginásio. Eu comecei a treinar num ginásio e basicamente isso também foi uma coisa que ajudou imenso. Quando eu entrei para o ginásio, eu tive uma avaliação com o PT e nessa altura eu já tinha perdido uns, para aí, 5 quilos, algo assim do género. Já tinha perdido. E estava no processo de reeducar a minha alimentação. Então, ir para o ginásio foi algo que também ajudou imenso. Nos primeiros dois ou três meses, eu não perdi praticamente nada. Aliás, eu ganhei até umas gramas porque como comecei a treinar, comecei a ganhar músculo, ganhei umas gramas. Portanto, o meu peso estagnou assim durante uns dois meses. Mas, à medida que eu fui treinando e mudando a minha alimentação, o meu corpo foi consumindo aquela gordurinha a mais e, entretanto, perdi imenso peso. Eu nem sequer tinha noção que estava assim tão gorda porque como eu vi o meu corpo todos os dias ao espelho, eu estava habituada ao meu corpo. Hoje em dia, eu vejo as minhas fotos e penso como é que eu cheguei àquele peso porque eu estava mesmo, mesmo muito gorda, muito acima do peso que era preciso e eu sou uma pessoa baixinha, com tendência para engordar, então, facilmente se nota logo que eu estou gorda na cara, na barriga. Eu acho que os sítios que se nota mais é na cara e na barriga, se bem que eu também perdi peso e perdi volume em outros sítios do meu corpo, mas a cara e a barriga onde se nota muito mais. Neste momento, o meu objetivo é apenas tonificar o meu corpo, principalmente a barriga, tonificar a barriga, porque a nível de perder peso, já perdi tudo o que tinha a perder e há umas semanas eu fui a uma consulta de pediatria, à última, porque estou quase a fazer 18 anos e há dois anos quando eu lá fui, eu tinha o meu peso ali na linha do excesso de peso. Este ano, o meu peso e todos os meus valores estão dentro da... Imagina, isto é a barra do saudável, estão mesmo tipo no meio do saudável. Portanto, foi uma coisa que foi bom para eu ganhar mais confiança em mim, para eu olhar para o meu espelho e gostar do meu corpo, mas foi algo que também teve muito a ver com a minha saúde e que, obviamente, que melhorou imenso a minha saúde e foi algo mesmo muito, muito positivo. Mais uma coisa que eu quero abordar deste vídeo é relativamente à aceitação do nosso corpo. As pessoas têm muita mania de dizer que temos que nos amar e amar o nosso corpo como somos e não sei o quê. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que nós temos que aceitar o nosso corpo, do género, eu não gosto do meu corpo, mas eu aceito e a partir daí fazer tudo o que temos ao nosso alcance de forma saudável para o mudarmos. Podem ir a nutricionistas, podem fazer as coisas por vocês. Eu não vou dizer que ir a nutricionistas é o que vocês têm que fazer porque seria super hipócrita porque eu fui e nunca resultou e eu só perdi peso e mudei a minha vida quando eu quis sem nutricionista, mas isto é uma questão de vocês investigarem e fazerem tudo de forma saudável porque uma coisa é fazerem uma dieta maluca, outra coisa é reeducarem a vossa alimentação que é uma coisa que vocês conseguem fazer sozinhos porque ao fim ao cabo nós sabemos o que é que faz mal e o que é que faz bem. Se tiverem alguma dúvida podem sempre ir a uma nutricionista só uma consulta para tirar uma dúvida mas é importante que vocês tenham totalmente o controle sobre aquilo que estão a fazer e que seja algo que parte de vocês porque nós não temos que amar o nosso corpo como ele é, nós temos que o transformar para o amarmos da forma que nós queremos que ele seja e naquela altura eu não conseguia dizer que amava o meu corpo, eu aceitava o meu corpo e sabia que eu era assim, que eu tenho tendência para engordar e que era aquilo que eu tinha mas eu não sentia que o meu corpo era o meu lar e que me representava e que eu gostava daquilo que vi ao espelho. Não! Hoje em dia eu olho ao espelho e eu gosto daquilo que vejo. Por exemplo, ainda esta semana eu estava a experimentar underwear e eu fui me ver ao espelho e eu abracei o meu próprio corpo e comecei a chorar. Isto parece tão ridículo mas eu comecei a chorar porque pela primeira vez na vida eu olho para o espelho e eu gosto daquilo que vejo e é uma sensação que eu nunca imaginei na minha vida. É algo mesmo surreal e eu fico mesmo feliz por saber que foi uma mudança que eu quis e que eu fiz e que eu consegui e nós conseguimos tudo aquilo que metemos na nossa cabeça. Portanto, se vocês querem perder peso ou ganhar peso é uma coisa que vocês têm que fazer de forma saudável e que vocês vão conseguir e é mesmo muito importante não só para nos sentirmos mais confiantes mas também para melhorarmos a nossa saúde por isso é algo mesmo importante é terem cuidado com a vossa alimentação por isso é muito importante mesmo reeducar a nossa alimentação em vez de fazer dietas malucas e como vocês podem ver de 67kg eu passei para 51kg portanto, eu perdi estes 16kg em um bocadinho menos de um ano foi um processo e hoje em dia eu estou tão, tão feliz por ter feito pela minha saúde pelo meu físico por mim e é muito importante vocês o façam por vocês porque eu tentei perder peso por pressão de pessoas que não eu porque eu estava bem como estava nunca resultou a partir do momento em que eu comecei a fazer porque queria tudo ficou maravilhoso perfeito e resultou e eu estou muito feliz com o meu corpo foi este o vídeo pessoal agora se vocês quiserem ir ver um vídeo meu de há 10 meses atrás vocês vão ver a diferença é gigante gigante mesmo espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like é mesmo muito, muito importante para mim subscrevo ao canal se ainda não fizeram e sigam-me lá pelo Instagram para me acompanharem mais diariamente e nos vemos no próximo vídeo obrigado por terem assistido até o final beijinhos e tchau